Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, Presidente deste Supremo Tribunal Federal Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, Relatora da ADPF 442 Demais autoridades, Senhoras e Senhores Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à Senhora Excelentíssima Ministra Rosa Weber Que no primeiro dia e hoje também desta audiência A senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico Enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos Que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Reitera sua posição em defesa da vida Esta vida humana, com toda sua integralidade, dado científico Com toda dignidade, artigo 1º da Constituição Com toda inviolabilidade, artigo 5º da Constituição Desde sua concepção até a morte natural Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável Que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar Que está causando a morte das mulheres O foco está errado Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal Mas, não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência A ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno A ideia do desengravidar as mulheres Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim Por todas as mães que pensaram em abortar, mas não fizeram Lembrando que é um atentado contra a vida Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres Que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos O desacordo não é jurídico Desabilitando os já referidos números do Código Penal Este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta Que tutela a vida mais frágil e inocente que a vida do bebê O problema é que ninguém quer nominar esse inocente Ele está apagado, deletado dos nossos discursos Para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher Mas a criança em desenvolvimento, na décima segunda semana É uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar A lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente Como esse Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital A um ser humano inocente e indefeso Para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas De proteção à saúde reprodutiva da mulher É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida Dando uma arma chamada autonomia Para que homens e mulheres, no seu bel prazer Interrompam a vida das crianças até a décima segunda semana Sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório Esperamos que não Pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos Por isso, mais do que qualquer outro deve ser protegido Ele é um direito intrínseco à condição humana E não uma concessão do Estado Os poderes da República têm obrigação de garantí-lo e defendê-lo E não compete a nenhuma autoridade pública Reconhecer seletivamente o direito à vida Asegurando-a a alguns e negando-a a outros Essa discriminação é iníqua e excludente Então, poderíamos nos perguntar o que fazer Urge combater as causas do aborto Através de implementação e aprimoramento de políticas públicas Que atendam eficazmente as mulheres Nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual E entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte E sim no Legislativo Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber Que antes de tomar sua decisão Conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida Que começam a se espalhar pelo Brasil Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres Que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal Mas também encontrará os seus filhos Que elas não abortaram Dizendo, obrigado porque vocês me deixaram viver A senhora poderá mostrar ao mundo Que nenhuma sociedade democrática Está condenada e obrigada a legalizar o aborto Por pressões externas Poderá mostrar que nosso país Não se rebaixa para interesses estrangeiros Sobre a nossa soberania Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos Para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos Essas iniciativas já estão demonstrando Que é muito mais eficaz Menos oneroso ao Estado E altamente salutar as mães Porque é muito pior Dar um trauma a mais A esse drama pelo resto de suas vidas É uma pena que o Estado e muitas instituições Ficaram tão obcecados e limitados Com a estreita visão do aborto E da sua legalização Que se pensássemos o uso dessas verbas Para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento De casas de acolhida Hoje estaríamos com uma visão diferenciada Algumas destas casas Casa Provida Mã Imaculada em Curitiba Casa Luz em Fortaleza Casa Máter Rainha da Paz em Canoinhas Associação Guadalupe em São José dos Campos E muitas outras que eu passei a lista Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros Que são movidos sim pela fé em Deus Mas também pelo cuidado e defesa da vida Por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade Justiça e fraternidade Pedimos como CNBB Que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto Aqui foram lembrados no último dia São perdas irreparáveis Mas nesse momento A minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães E que não sabemos os seus nomes Mas com certeza suas mães já o sabiam Essas crianças anônimas Que a sociedade não tem coragem de nominá-las E as esconde nos seus discursos e retóricas Como se não existissem Elas existiram e existem Nenhuma sã consciência pode negar isso Excelentíssima ministra Rosa Weber Um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo Pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil Sentirá falta da alegria e do sorriso Desses filhos que ela não deixou nascer Permita-nos continuar cantando Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria amada, Brasil Obrigada do Ricardo Routers O Padre José Eduardo agora continua falando o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Excelentíssima Presidente Carmen Lúcia Excelentíssima Ministra Rosa Weber Nas pessoas de quem saúdo os demais integrantes da mesa Os colegas expositores Acerca do aborto A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Pronunciou-se de maneira absolutamente inequívoca Por diversas ocasiões Reiterando, abre aspas Sua posição em defesa da integralidade Inviolabilidade e dignidade da vida humana Desde a sua concepção até a sua morte natural E condenando assim Todas e quaisquer iniciativas Que pretendam legalizar o aborto no Brasil Fecha aspas Pela limitação do tempo Quero fazer apenas quatro breves colocações Primeira colocação Esta audiência não se presta para o fim a que foi convocada Presta-se apenas para legitimar o ativismo nessa corte Está se fingindo ouvir as partes Mas na realidade o que se está fazendo É legitimar o ativismo que virá em seguida A prova disso é que os que defendem o reconhecimento do aborto como direito Tiveram bem mais do que o dobro do tempo E bem mais do que o dobro de representantes Do que os que defendem a posição contrária Isso não respeita o princípio do contraditório Que está expresso na Constituição Federal Cujo artigo 5º Inciso 55 Estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo São assegurados o contraditório A igualdade das partes no processo E a ampla defesa Esta audiência ao contrário é parcial A própria maneira pela qual está sendo conduzida Viola a Constituição Segunda colocação A ADPF 442 Sequer deveria ser aqui processada Deveria ter sido indeferida de plano e imediatamente A petição inicial é inepta Porque a lei 9.882 barra 99 Que é a lei que rege as ADPFs Estabelece como requisito essencial para o processamento Que a petição inicial venha instruída por controvérsia O artigo 1º da mencionada lei Estabelece que Abre aspas Caberá arguição de descumprimento de preceito fundamental Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional Sobre lei ou ato normativo O artigo 3º estabelece que Abre aspas A petição inicial deverá conter a comprovação de existência de controvérsia relevante Sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado Fecha aspas Ora, é fato evidente que desde 1988 Nunca houve controvérsia alguma sobre a constitucionalidade da norma impugnada A controvérsia foi artificialmente fabricada no voto do habeas corpus 124.306 Redigido pelo ministro Barroso Ex-advogado de organizações que defendem a despenalização do aborto Até o voto Não havia em qualquer obra de direito constitucional ou penal Nenhum registro de suspeita de inconstitucionalidade da norma Terceira colocação O Supremo Tribunal Federal não pode legislar E neste caso, já não estamos nem mais falando em legislar Mas em usurpar o poder constituinte originário O artigo 5º da Constituição estabelece que a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea E seu parágrafo 2º Estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados Ou seja, proíbe qualquer interpretação restritiva dos direitos consignados neste artigo Inclusive o direito à vida As únicas restrições ao direito à vida São aquelas estabelecidas no próprio direito No próprio texto da Constituição Portanto, nem o Congresso poderia diminuir esses direitos Muito menos o Supremo Tribunal Federal Por esses motivos, tanto esta audiência pública Quanto este processo não são legítimos Quarta colocação A Comissão Episcopal da Pastoral Familiar da CNBB Em artigo publicado na última sexta-feira Analisou os discordantes números aqui apresentados Sobre as estatísticas do aborto Esses números acabaram se tornando a base de quase todas as apresentações da audiência da sexta-feira Dezenas de representantes de organizações falaram em um milhão de abortos por ano e de 500 mil abortos por ano A professora Débora Diniz disse explicitamente que o número anual de abortos calculados no Brasil é de 503 mil por ano Disse também que as pesquisas constataram que metade desses abortos passam por internações na rede hospitalar Isso daria cerca de 250 mil internações O que conferiria com os dados do SUS Ora, os dados do SUS apontam haver 200 mil internações por aborto por ano A estimativa dos médicos experientes é que destes, no máximo 25% seriam por abortos provocados Numerosas pesquisas apontam valores entre 12% e 25% Em 2013, o IBGE estimou que o número de abortos naturais corresponde a 7 vezes o número de provocados Tomando um já provavelmente superestimado valor de 25% Deveríamos concluir que se houvesse no Brasil 250 mil internações por abortos provocados Deveria haver entre 1 milhão e 1 milhão e meio de internações totais de abortos E não apenas 200 mil Além disso, os livros de obstetrícia e patologia Afirmam que o número de abortos naturais Ocorridos em sua maioria no final do primeiro trimestre É cerca de 10% do número de gestações A maioria dos quais passam pelo SUS Se as internações por abortos fossem 1 milhão ou 1 milhão e meio O número de nascimentos no Brasil deveria ser 10 vezes maior Nasceriam no Brasil entre 10 a 15 milhões de crianças por ano Mas só nascem 2 milhões e 800 mil A realidade é que dos 200 mil abortos atendidos pelo SUS No máximo 50 mil são abortos provocados Provavelmente bem menos Então no máximo há 100 mil abortos provocados por ano no Brasil Os números que foram aqui apresentados São 10 ou mais vezes maiores do que a realidade Toda esta inflação é para poder concluir que onde se legalizou a prática Realizaram-se menos abortos do que no Brasil Mas na Alemanha se praticam 120 mil abortos por ano A Alemanha possui apenas 80 milhões de habitantes Se a Alemanha tivesse 200 milhões como o Brasil Ali haveria 300 mil abortos por ano Três vezes mais que o Brasil Na Espanha se praticam 100 mil abortos por ano A Espanha tem apenas 45 milhões de habitantes Se possuísse 200 milhões Ali se praticariam 400 mil abortos por ano Quatro vezes mais que o Brasil Os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes E 900 mil abortos por ano Se tivessem 200 milhões de habitantes Praticariam 600 mil abortos por ano Seis vezes mais que o Brasil O Reino Unido tem 60 milhões de habitantes E 200 mil abortos por ano Se tivesse 200 milhões de habitantes Praticariam 700 mil abortos por ano Sete vezes o número do Brasil A Suécia tem 10 milhões de habitantes E pratica 40 mil abortos por ano Se tivesse 200 milhões de habitantes Praticariam 800 mil abortos Oito vezes mais que o Brasil A Romênia, de que tanto se falou aqui Possui 20 milhões de habitantes E pratica 90 mil abortos por ano Se tivesse 200 milhões Faria 900 mil abortos por ano Nove vezes mais que o Brasil A China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes E 7 milhões e 400 mil abortos Se tivesse a população do Brasil Faria 1 milhão e 200 mil abortos por ano Mas isto é 12 vezes o número do Brasil A Rússia possui 140 milhões de habitantes E 1 milhão e meio de abortos por ano Isto é 23 vezes mais do que no Brasil Em todos estes países o aborto foi legalizado Praticam até 3 a 23 vezes mais abortos que o Brasil Se examinarmos as estatísticas de outros países De que temos dados confiáveis E onde o aborto está legalizado Como a Geórgia, Cazaquistão, Cuba, Estônia, Hungria, Ucrânia, Islândia, Dinamarca, Noruega Turcumenistão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, França, Israel, Grécia, Portugal, Finlândia, África do Sul, Bélgica, Lituânia, Japão, Itália, Tauã, Suíça, Uzbequistão, Canadá, Austrália, Holanda e outros Obteremos dados em tudo semelhantes A conclusão é que exatamente ao contrário do que foi sustentado aqui pelos que estão interessados em promover o aborto Quando se legaliza o aborto, o número de abortos aumenta e não diminui É no primeiro mundo onde se praticam mais abortos e não no Brasil Por favor, não mintam para o povo brasileiro Não subestimem a democracia Democracia não é somente voto Os brasileiros estão vendo o que está acontecendo aqui Sabem o teatro que está sendo armado E sabem como fazer valer seu papel no regime democrático Muito obrigado